Chama na pegada, fio! Ninguém vai fazer meu coração de trouxa não, viu? Pisou demais, judiou demais Seu lugar sim já era Não tem vaga na lista de espera Já mudei de saudade E de prioridade Agora eu só quero quem presta Joguei fora a plaquinha de trouxa que eu tinha na testa Vai esperando, vai esperando Enquanto cê espera eu vou amando Vai esperando, vai esperando Quem sabe eu te dou uma chance Daqui a cem anos Tá roendo agora, tá Tá querendo agora, né? Todo sofrimento é pouco Pra quem não sabe o que quer Tá roendo agora, tá Tá querendo agora, né? Ninguém vai fazer meu coração de cabaré Tá roendo agora, tá? Tá querendo agora, né? Todo sofrimento é pouco Pra quem não sabe o que quer Tá roendo agora, tá? Tá querendo agora, né? Ninguém vai fazer meu coração de cabaré Quando eu digo ninguém Ninguém vai fazer meu coração de cabaré Viu, gente? Chega pra cá Que é um menino Ó Vai esperando, vai esperando Vai esperando Enquanto cê espera eu vou amando Vai esperando, vai esperando Quem sabe eu te dou uma chance Daqui a cem anos Tá roendo agora, tá Tá querendo agora, né? Todo sofrimento é pouco Tá roendo agora, tá? Tá querendo agora, né? Ninguém vai fazer meu coração de cabaré Tá roendo agora, tá? Tá querendo agora, né? Todo sofrimento é pouco Pra quem não sabe o que quer Tá roendo agora, tá? Tá querendo agora, né? Ninguém vai fazer meu coração de cabaré Tá roendo agora, tá? Tá querendo agora né Todo sofrimento é pouco Pra quem não sabe o que quer Tá ruim agora tá Tá querendo agora né Ninguém vai fazer Meu coração de cabaré Mas não faz isso Ninguém vai fazer Meu coração de cabaré Daí no ar ó Marcos de Ternut Que honra gente viu